E aí a senhora vai investir no que, dona Vilma? Sabor, praticidade, economia. Tô pensando em vender o soft milk. É soft milk? É aquele sorvete famoso? Justamente. E eu soube que eles dão um freezer também, entendeu? A gente bota aquela marca bem grande pra trair a clientela. Não, vai bombar, vai bombar. E eu até pensei numa promoção. Promoção? Promoção? É, vou dar um brinde. A galera toda adora a brinde. Toma! É maravilhoso, dona Vilma! É maravilhoso, não! Eu tô pensando aqui, a gente pode pensar... A gente não, a gente não. Você me desculpe. Você agora ficou desdenhando dos meus investimentos, compreendeu? E aí eu tive a ideia, eu vou botar em prática e eu vou ter os lucros, tá? Com licença que eu tenho que pensar na minha promoção. Não tem tino, você não tem tino, meu filho. Boquirana! Boquirana! Senhor Arnaldo, dona Laide, eu sei que eu errei, mas eu só queria ajudar. Ajudar? Quem? Quando? Arnaldo, garoto! Foi você de uma família de bem. O que você tinha a ganhar roubando o meu carro? Não, Laide, eu não roubei. Tanto que eu devolvi. É que naquela época vocês queriam afastar o André da Marcela, pediram minha ajuda e aí eu fui querendo... Ah, tá, que eu entendi. Nós somos os culpados pelo roubo do meu carro. Não, não foi isso que eu quis dizer. É que às vezes o fim justifica os meios. E a minha finalidade era afastar o André da Marcela. Nicolau Maquiavel. Até que o argumento é bom, hein? Arnaldo Percy, eu não estou te reconhecendo. O que o garoto fez foi péssimo. Se a gente tivesse dado queixa na polícia, o André estaria com sérios problemas. Meu Deus. Olha aqui, ô Murilo Jaguar. Eu estou completamente decepcionada com você. Olha, dona Laide, eu só fiz isso porque eu gosto muito da Marcela. Pois você fique sabendo que eu não quero que você se aproxime da Marcela. Nunca mais. E você, Arnaldo Percy, você entende quem é o bandido nessa história? Pronto, Arnaldo Percy. Você está muito burro, Jaguar. A Laide. A Laide. Vocês usaram a Semana de Educação no Trânsito para dar uma lição no colega. Isso é inadmissível. Mas você viu o vídeo, Adriano. O Jaguar não tem moral para falar de educação no trânsito. A questão não é essa. O evento do múltiplo escolheu um objetivo de educar, debater, conscientizar e não crucificar ou julgar uma pessoa por pior que tenha sido o erro cometido. Tá certo, Adriano. Você tem razão, olha, desculpa. Mas, pô, até tem ver o nosso lado, vai, o Jaguar estava tirando a gente do sério. O que o Jaguar estava fazendo com o André, com a acidente do Leandro, vai, mesma coisa. Condenando sem provas. É, ele me odeia por causa do namoro com a Marcela. E faz de tudo para ferrar comigo. Me procurasse. Eu teria tomado as medidas adequadas, mas não. Vocês queriam fazer justiça com as próprias mãos, aí não dá, mas... É. De repente, a gente exagerou um pouco em envolver você e a galera do colégio nessa história. Desculpa, Adriano. Fim. Ok. Vamos em frente. Mas eu não vou aceitar que esse tipo de atitude se repita. Eu fico lá. Estou olhando o quê? Ué, você queria o quê, Jaguar? Não, e eu acho que, aliás, depois do show que você deu, você merece até uma salva de palmas, já não, Daniel? Valeu, meu bem! Ah, senhor aí, Jaguar! Boa! 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 Sai fora, Cirinho, não inventa historinha, não. Não, aí, quem inventou a história foi você. Você quis fazer essa apresentação, tirou uma onda, mas era tudo papo brabo, né, cara? Aí, vamos combinar? Que papo brabo. Se você não pratica educação no trânsito, por que você vai querer dar palestra, cara? Olha, perdeu a maior chance de ficar calado. Que era confuso. Estou nem aí para vocês, mando de otários. Otários. Ô, recalcado. Calma, calma. Ai, se acha esse garoto, né? Eu ainda não acredito que Murilo Jaguar roubou o meu carro para incriminar o André. O rapaz tão fino, tão educado. Você vê, né, Arnaldo, como as aparências enganam. E nós nos enganamos não foi só com o Jaguar, não, né? Ah, estava demorando, não é? Já vai começar, não é? Pô, vou começar assim. Nós cometemos uma grande injustiça com o André. Começamos a duvidar do caráter dele com a história do roubo do meu carro. Depois você vê, né, quem roubou o carro não foi o André, foi o Murilo Jaguar. Ah, e aí você resolveu trabalhar de advogada do Pobretão? Meu amor, seja razoável, Arnaldo. Meu Deus, o rapaz já provou que ama a nossa filha e melhor, que é o menino de bem. Ah, como você é ingênua, Laídia, você é ingênua. Olha, antes ingênua do que injusta. Nada disso prova que ele não está com a Marcela por puro interesse. Oh, meu amor. Arnaldo, pela harmonia da nossa família, pelo amor que você sente pela Marcela, querido. Dá uma chance pro André. Deixa eles namorarem em paz, vai, Arnaldo. Deixa. Não, 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 não. Obrigado.